Agora eu vou fazer, sabe o quê? Um artesanato de coelhinho de Páscoa. Hum, muito bem, né? Obrigada, doutora. Porque a minha amiga já está aqui no estúdio também e a gente vai fazer uma coelhinha, a coisa mais fofa do mundo, pra você colocar aí na sua mesa no domingo de Páscoa. Adriana Pérez, artesã, tudo bem, Adriana? Tudo bem, muito prazer. Bem-vinda, viu? Bem-vinda, muito obrigada. Quer dizer que a gente vai fazer... Boa tarde para as meninas de casa também. Essa coelhinha dentro da xícara? Dentro da xícara. Ah, mas, gente, olha que gracinha. Aí você olha aqui e fala, mira, é tão difícil, eu não sei fazer, tá? Tanto que calma, que a gente vai te ajudar aí. Começando pela lista de materiais que a gente vai colocar na tela aí, pra você já... Tira uma foto da televisão, melhor ainda, pra você já saber tudo que você vai precisar, tá bom? Se você não tiver alguma coisa, a gente te ajuda aqui a você trocar. Você vai precisar de algodão, vai precisar de lã, vai precisar de um tecido estampado e também de um tecido composê, depois a gente te mostra o que é. Renda de babado, enchimento, que é o plumante, linha de bordado preta, rosa e também depois pra orelhinha, a gente vai te mostrar. Um fio de rame, arame, miçanga média preta. Tirou a foto aí? Você vai precisar também de um material de apoio, tá? Que é esse que a gente vai pôr agora. Máquina de costura, se não tiver pode ser feito à mão. Lápis, alfinete, agulha, tesoura, vira boneca, enchedor, cola quente e cola universal. Muito bem. Adriana, quem não tiver alguma coisa que seja ali mais profissional, tem como fazer também, né? Não é por isso que não vai fazer, né? Tem, claro, não. De jeito nenhum. Inclusive, vou mostrar rapidinho os tecidos que nós vamos trabalhar. É retalho. Tá. As nossas amigas de casa. É, é muito pequenininho, ó. É pouquinha coisa. Uma rendinha. Um tecidinho composê, como foi dito. O composê é isso que você vai falar agora. Isso. Que é pra compor a estampa. É, pode ser floral, xadrez e retalhinho mesmo que tem em casa, porque é muito pouquinho que usa, ó. Olha aí. É só isso daqui. E a gente vai precisar desse molde aqui da coelhinha, certo? Isso. Onde eu encontro esse molde? Esse molde tá disponível na página do ateliê. Qual é? Ateliê Casa Bela. Ateliê Casa Bela, você acha lá, tá bom. Ela chama Larinha, a coelha. A coelha chama Larinha. É. Ai, que bonitinho. Larinha na xícara. Então, lá tem tudo o site disponível. Muito bem. Tá bom? O que a gente vai fazer nesse bloco? Bom, o material já mostrei, né? O arame também, tá? O arame pra orelha, tá? E uma reguinha pra cabelo, mas quem não tiver pode ser feito no dedo, eu vou explicar também. Tá, fechado. Então, vamos lá. Pra adiantar, que a gente não tem muito tempo, eu já risquei, costurei, desvirei e já enchi também. O moldezinho. Isso. Esse que você vai encontrar no ateliê e eu vou colocar também na página da SBT e você no nosso Facebook, tá? Isso. Enche com plumante. Isso, enchendo. Ó, é tudo baratinho, né? Tudo. Isso é que é de encher, quem não conhece, né? É de encher travesseiro, de bebê, tá? Isso acha de vários valores, inclusive, e hoje tem muita opção, tá? Enchi bem firminho já. Ó, narizinho. Quem não tiver a máquina de costura pode fazer na mão? Pode fazer na mão, pode fazer no feltro também, quem não tiver acesso ao algodão pra pele, pra boneca. Pode fazer com pontinho caseado ou com pontinho atrás, né? O importante é ficar bem firminho e fechadinho. Isso, bem durinho, tá? Esse daqui, então, eu já, pra adiantar, eu já enchi e embaixo, eu gostaria de mostrar aqui, ó, é feito um alinhavo. Ah, ó, gente. Com buraquinho, tá vendo? Isso. Eu não fechei tudo. Por quê? Pra eu poder continuar enchendo até ele ficar firminho. Ah, perfeito. Porque senão ele fica escapando. Sim, sim, sim. Então, ela já tá pronta. Isso. A larinha. Exatamente. A orelhinha também já costurei, reservei, vou mostrar depois. Vamos vestir a larinha que ela tá pelada. É, é a roupinha, tá? Aquela faixinha que eu mostrei, que tá no molde, as medidas tudo certinho, a gente vai fechar uma lateral na mão ou a máquina, tá? E nós vamos, eu vou mostrar aqui, deixa eu alinhavar, a parte de cima e a parte de baixo é igual, mesmo, eu já fiz a de baixo, pra adiantar também. Tá. Então, aqui, ó, eu vou virar uma bainha e vou pegar uma linha firme, tá? Quem não quiser usar linha e agulha, pode usar cola universal pra fazer tudo isso? Ou não fica legal? Nesse caso, não fica legal, porque tem que ser franzido no pescoço. Tá. Porque senão fica com muito excesso de cola. É essa roupinha aqui que você tá fazendo, aqui do abacaxiço? Isso, é tipo um saquinho, né? Que a gente fala... Isso, essa daqui. É. Então, olha, eu faço... Ela já fez um lado, agora ela tá fazendo outro. Já, pra adiantar, eu já vou fazer... Eu fiz embaixo, agora eu tô fazendo no pescocinho, por isso que não pode ser colado, senão fica muito grosseiro. É que assim, quem não costura, tipo eu, não consigo costurar, não sei costurar, eu vou na cola quente. Mas daí, quem já tá acostumado a costurar, é fácil demais, gente. Muito fácil. É fácil demais. Até alinhavar eu também consigo. Ah, não, consegue. Não é possível, né? Não é possível, né? Tenho duas mãos esquerdas, mas eu acho que eu consigo alinhavar. Consegue. Olha só a prática dela, gente. Não, de vez em quando dá uns nozinhos aqui. Tá, vai virar um fuchiquinho, a gente fez um colar de fuchico semana passada. É, foi verdade. Foi muito bonitinho. Então, ó, já alinhavei tudo. Agora eu vou vestir a Larinha. Veste, porque nesse horário não podemos ter nudes. Não. Cobri aqui as partes. Ó, virou um saquinho. Fiz a parte de cima, a parte de baixo eu já fechei. Ficou a mesma coisa, tá? Tá, então agora a gente veste. Ó. Ela deixa a costura pra parte de trás. Tá vendo? Eu vou franzir. Parece um ovo. Facinho. Facinho. Um ovo de Páscoa. Perfeito. Tá vendo? Uhum. Aí, então por isso que não dá pra colar. Porque ela tem que ficar com esse efeito franzidinho aqui. E é muito fácil. Olha aí. Tá? Facinho, facinho, gente. Fácil. Agora aqui a gente remata. A gente vai continuar no outro bloco. Sim. Porque já tá vestidinha, daí falta depois o cabelinho, o lacinho, a orelha. Orelha, só isso. Muito fácil. Isso aqui faz em duas horas uma coelhinha dessa. Ela tá falando tudo isso por conta dos moldes também, gente, tá? Com o molde já no tamanho certinho, fica muito mais fácil. Eu vou passar pra você todo o molde bonitinho e depois eu vou escrever na tela aqui qual que é o lugar que a gente encontra e também no Facebook do SBT e você. Já volto, tá bom? Tá bom. Vamos aliviar esse assunto um pouquinho, né, gente? Fazendo artesanato. Vamos fazer artesanato, que é uma delícia. Delícia, né, delícia. Minha amiga Adriana Pérez tá aqui, artesã. A gente vai fazer essa coelhinha aqui, que é o nome meu, como é que é o nome dela? Larinha. A larinha. E a gente já parou nessa fase aqui, ó. Se você perdeu, depois você vai lá no nosso portal pra você rever, tá bom? Então, já vesti a larinha. Já. E agora? Agora nós vamos colocar a orelhinha dela. A orelhinha dela. Também já deixei adiantada. Fiz um pontinho que chama pês-ponto, é um ponto decorativo com uma linha marrom pra combinar com o tecidinho. Isso, tudo você, ó, aqui, essa aqui, por exemplo, é rosinha, tá vendo? É rosinha. Pois é, da cor que vai usar, tá? E é por isso que serve o araminho? Isso. Ó, o araminho, a gente já corta esse araminho número 9. Tá. Coloca lá dentro. Coloca. Ai, que gracinha, gente. Já fica mais ou menos com o formatinho. Pra ela ficar assim, de pezinha. Isso, ó. Aí, o que que eu faço? Eu dou uma linha vada. Criativa mesmo. É, pra unir os dois arames e a orelhinha ficar fechadinha, porque eu não posso colocar ela aberta assim. Exatamente, ó. Então ela fecha, tá vendo? Isso. Isso, eu fecho aqui e com o alicatinho eu tiro isso, eu dou uma torcidinha pra poder... E como é que você vai por aqui? Aqui eu vou colocar assim, ó. Fiz até um pré-furo aqui, tá? Isso pode ser feito com uma chavinha de fenda, aquelas que sem a ponta, tá? Tem um furador e tal, com a... Furinho da tesoura? Com a pontinha da tesoura, você faz um furinho. Fura a cabeça da larinha. É, com a cabeça, exatamente. Tá vendo? Porque senão ela não vai parar. E aí nós vamos colocar... Coloca. Por isso que é importante deixar a sobra do arame, tá? Tá, perfeito. A gente bate uma cola, rapidinho. Vou colocar na tela aí, ó, a página da Adriana pra você pegar os moldes da coelhinha. Isso. Porque sem o molde vai ficar muito mais difícil você fazer, né? Lá tem tudo, tá? Tá aí embaixo, ó. Ateliê, Casa Bela. Isso. Aí tá tudo separado, né? Mas você vai juntar tudo pra você chegar lá na página. Tá? Fica firme. Perfeito. Tá? Aqui, eu já bati ali a cola pra dentro dela. Só uma colinha já? Isso. Já tá bom. Tá? Eu faço isso na outra. Perfeito. A mesma coisa. E venho do outro lado. Outro furinho. Outro furinho e fixo ela aqui, tá? Perfeito. Vou colocar a golinha nela. Ela tem uma golinha pra dar um acabamento. Que é essa daqui, né? Isso. Aqui eu colei uma rendinha que já vem franzida. Essa você já colou mesmo. Já colei. É. Costurou. Não, essa não precisa. É do lado de fora, né? Pode ser com a mão também. Também tem esse molde lá? Tem, tem tudo. Tudo lá. Tudo certinho. Vai ficar aqui. Essa parte de trás. Ah, tá. É verdade. É de trás. Que tem um lacinho na frente. Que gostosinho, né? Ela é uma delícia de fazer. Dá pras meninas de casa ganharem um dinheirinho agora. Exatamente. Na Páscoa. E outra coisa que eu tô pensando aqui, Adriana. Na Páscoa, ok, você tá fazendo uma coelhinha, mas você pode mudar. Pode. Você pode fazer um cachorrinho, você pode fazer um gatinho. Uma bonequinha. Uma bonequinha. Tira a orelha, né? Tira o focinho. Só você criar aí em cima do molde original. Isso. Aí você também pôs com cola. É, só bati duas colinhas aqui. Perfeito. Tá? Pra segurar. Uhum. Aqui. E é tudo com retalho, é tudo coisa baratinha. É coisa que você vai vender por um preço, nossa, infinitamente maior do que você gastou. A orelhinha dela tá movimentando. Aí aqui, ó, pra fechar, eu coloco um lacinho do fio Rami. Tá? Pode ser de linha também, de fitinha, de cetim, do que elas tiverem acesso em casa. Tanto faz. É. Só dá um acabamento aqui. Às vezes tem em casa, né, umas sobrinhas de algumas coisas, a gente vai usando. Sempre tem uma rendinha, algumas... Fica linda assim na xícara colorida, né? Fica, fica linda. Olha que graça, quando você dá de presente. Ai, que amor. Olha essa na xícara branca. Nem tá pronta, mas já tá bem chamazinha. Já tá, é, exatamente. Só sai uma orelhinha, porque não vai dar tempo de a gente colocar. Ah, é, tranquilo. E agora, esse cabelinho dela? O cabelinho. Só que primeiro, antes de colocar o cabelinho, eu vou só ensinar a colocar um olhinho rapidinho, tá? Porque a gente tem que esconder a linha preta. Perfeito, é verdade. É, então... Deixa eu ver o olhinho dela. É, duas miçanguinhas. Ah, olha lá. Duas bolinhas pretas. Você cola ou você costura? É costurado, porque às vezes vai dar pra uma criança, tem que tomar cuidado pra criança não... Sim, sem pegar e engolir, né? Isso, verdade. Então, eu uso uma linha bem resistente, uma preta bem resistente, e aí eu começo aqui da parte de trás da cabeça, onde vai ser colocado o tufinho do cabelo. Ah, então o cabelo esconde esse pontinho. Isso, o nozinho fica aqui. Perfeito. Tá? Eu vejo mais ou menos aqui onde você quer, onde eu quero. Isso. E dá pra não deixar a coelha vesga. Exatamente. Põe direitinho, mede direitinho, põe a miçanguinha. Eu volto no mesmo lugarzinho, não sei se tá dando pra acompanhar. Eu volto no mesmo lugar que eu... Mesmo furinho. Que eu saí. E venho do outro lado. Do outro lado. Já vai pro outro... Com a mesma. Ah, assim fica mais fácil pra você ver onde fica a sete do olho. Deixa eu virar, para assim um pouquinho. Isso, ó. Tá vendo? Aí ela vai esconder a linha. Posso puxar? Pode. Puxar. E o olhinho já vai ali pro... É, porque aí depois a gente faz um pouco de força e dá uma profundidade. E aí agora você vai pôr a outra. Agora põe a outra. Tá vendo? Já tá aprendendo a costurar. Tá vendo, gente? Nossa, gente. Peguei numa agulha. Sem pregar um botão, minha filha. Não, mas é muito gostoso, viu? Pra quem não faz artesanato em casa. Que gostosinho. Vale muito a pena. É uma terapia. Aí, ó. Eu dou uma afundada, tá vendo? Sim. Porque senão ele fica com o olho saltando. Fica muito feio. Pendurado, né? Isso. Eu volto aqui, ó. No mesmo lugar. E saio aqui em cima. Perfeito. Onde vai ficar o cabelinho. Exatamente. E vai esconder. Olha o curinho como ficou aqui atrás, gente. Aqui, ó. Onde vai esconder. E aqui você cola o cabelinho? O que você faz? É colado. Deixa só arrematar aqui pro olho e não pular. E com essa mesma linha, gostaria que os meninos mostrassem os cílios. Com essa mesma linha eu já volto lá e vou fazendo os cílios. Quem não tiver essa manha toda, pode fazer com uma canetinha de tecido? Aquela canetinha que apaga com calor. Isso. Faz, risca, depois bate um secador e pronto. Tá? Então, pra quem não tem facilidade assim, melhor não arriscar. Exatamente. Tá? Ó, o olhinho. Ó. Já tá pronto. E os cabelinhos. Uhum. Tá? Uma lã em conta também, que tem muita no mercado. Pode ter lã, que lã que você tiver na tua casa. Restinho de lã, gente. É, restinho de lã. Pouquinha coisa. Essa lã aqui era uma lã branca. Você fez os tufinhos? Eu tingi. Fiz os tufinhos, ó. Em três dedinhos, tá? Como essa lã é mais grossa, eu vou passar oito voltas. Perfeito. Tá? E venho e amarro no meio. Como se fosse um lacinho. Vai ficar assim. E aqui é com cola também ou costurado? Com cola quente. Dois na frente e dois atrás pra esconder. Pra ficar desse jeitinho. E depois... Isso. Aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. E eu ponho dois atrás pra dar o acabamento também. E esse daqui vem depois, você alinhava e faz a... Não, é rasgado mesmo, uma tira de tecido, né? Da golinha. Eu ponho embaixo e faço um laço em cima, só pra dar um charme. Ai, gente. Pode colocar flor, pode colocar uma renda. Ah, adorei. Uma flor grande. Faz o seguinte, ó. Entra na página dela, vou colocar de volta aí, pra você... Ó, fiz de qualquer jeito aqui, vamos ver se deu certo. Ah, que bonitinha a carinha dela, gente. Entra na página que tá aqui embaixo, ó, tá bom? Do ateliê dela direitinho, você vai pegar todos os moldes. Se você tiver dúvida, você grita lá. Porque aqui é programa de televisão, né, gente? Tem cinco minutos pra fazer um artesanato lindo desse que daria pra gente explicar em uma hora. Então, Adriana, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Muito obrigada. Aproveite aí em casa pra você ganhar um dinheirinho extra aí, depois é só colocar dentro da xícara aqui. Olha que gracinha, gente. Show de bola, né? E depois da quaramim, você consegue adaptar a orelha do jeito que você quiser. Vai mexendo, assim ou assim. Linda, adorei. Obrigada. Intervalo, a gente já volta.